E no programa Pense Auto, a Auto 7 Clés, a maior loja de seminovos de todo o interior paulista. E você que está assistindo, é aqui, é aqui que você vai comprar o seu carro novo. São mais de 500 carros no estoque, veículos de todas as marcas e de todos os modelos. Você quer comprar um carro zero quilômetro? Aqui na Auto 7 Clés, você compra com o melhor preço e as melhores taxas de financiamento. É muito fácil e tudo isso sem nenhuma burocracia, é isso mesmo. Você vai comprar o seu carro novo com apenas seu CPF, seu RG e seu comprovante de endereço. Aqui na Auto 7 Clés, não precisa comprovação de renda. E neste mês de janeiro, campanha Auto 7 Clés. Comprar o seu carro com R$ 2.000,00 de entrada e parcela de R$ 365,00. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Anote agora o telefone 15 3412 2222. Você também pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 15 991754655 ou no 991754943. Fácil demais! E a primeira oferta da semana, confira comigo. Olha que carro! É o New Fiesta Sedan SE 2012. Motor 1.6 flex. Carro com rodas de liga leve, ar-condicionado. Carro completíssimo! E o melhor, aqui na Auto 7 Clés, você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Você tem a melhor avaliação da sua moto na troca. Então não perca tempo. Gostou do New Fiesta Sedan? Venha para Auto 7 Clés! E muito mais também. Carro da campanha, carro da campanha Auto 7 Clés. Gol geração 4 2012, motor 1.0, carro com ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica, desembaçador, limpador traseiro. Esse Gol geração 4 é completo. A entrada, R$ 2.000, parcela R$ 365, é só aqui, é na Auto 7 Clés. Olha só que carro, hein? É o Logan 1.6 flex, ano 2013. Esse carro tem direção hidráulica, conjunto elétrico, ar-condicionado, desembaçador traseiro. Completo, completo, motor 1.6. Esse carro tem o melhor e o maior porta-malas da categoria. E comprar esse Renault Logan com uma entrada e parcela de R$ 739,00. Então vamos lá, ligar agora na Auto 7 Clés e montar a sua proposta pelo telefone. É a Kisara Picasso 1.6 flex, ano 2011. Ar-condicionado, conjunto elétrico, carro top, carro completíssimo. Comprar essa Kisara Picasso com uma entrada de R$ 2.000,00 e parcela de R$ 365,00, e mais carro, mais carro pra você. Utilitário agora, hein? É a Strada Working 1.4 flex, ano 2012, cabine dupla. Esta picape é completo. Ar-condicionado, conjunto elétrico, direção hidráulica. Completo, completo. Preço da semana, R$ 38.900, mas você, ligar agora. R$ 2.000,00 de desconto. Então vamos aproveitar, vamos aproveitar. Outro carro aqui, olha só. É o Sandero Flex 2012, carro com direção hidráulica. Campanha Auto 7 Clés. Comprar esse Sandero com R$ 2.000,00 de entrada e parcela de R$ 365,00. É fácil demais, é fácil, Garcia? É fácil demais, então você tem que ligar agora aqui na Auto 7 Clés. Vamos lá, vamos lá. Mais carro da Campanha Auto 7 Clés. Classic LS 1.0 Flex 2013. Carro com direção hidráulica e ar-condicionado. Entrada, R$ 2.000,00. Parcela, R$ 365,00. É isso aí, é isso aí. Pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 15. R$ 991,75, 49, 43 e mais carro, mais carro. Vamos lá, vem pra cá. Olha só, é o Cherry Face 1.3, completo 2012. Rodas de liga leve, ar-condicionado, carro completo. Entrada, apenas R$ 2.000,00. Você pode parcelar no cartão de crédito em quatro vezes. É aqui na Auto 7 Clés e a parcela R$ 365,00. E tudo isso com apenas seu CPF, RG, comprovante de endereço. Crédito aprovado na hora. Vem pra cá, Cris, vem pra cá. Mais um carro aqui, olha só, hein? Olha que carro, hein? É o Celta LS 1.0 Flex, ano 2013. Esse carro é com ar-condicionado, baixa quilometragem. Olha que carro legal. Entrada, apenas R$ 2.000,00. E parcela, R$ 365,00 na Auto 7 Clés. Olha que bacana. Então vamos lá, minha gente. E tudo isso você confere no site Auto 7 Clés. Acesse autosetclass.com.br. Você pode montar a sua proposta de compra. É só preencher os seus dados no campo ficha de cadastro. Ou melhor, venha pra Auto 7 Clés aqui no coração de Sorocaba. Rua 7 de setembro, 328. Auto 7 Clés é a sua garantia de um bom negócio.